O meu viver 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 Serão os mesmos agora Não pode esquecer O teu olhar Longe dos olhos meus Ai, oh meu, viver É de esperar Pra te dizer adeus 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 Pato cada sorrir De um branco ficou Sinto branco, tecou Enquanto amor Quando amor é mais bravo Que sorriso do neve Que o nosso senso sem flor Cheio de amor E vai vivendo Vendo a vida terminar Chorando tanto Porque nunca vou jamais Mas a vida se vai Eu preciso se amar Fazer samba Ele veio com uma vida , A baduca sozinha em um braco, A baduca sozinha em um braco, A baduca sozinha em um braco, A baduca sozinha em um braco. Tchau, tchau 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 Tchau